Paz do Senhor, Deus lhe abençoe em o nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui como depósito de confiança do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, para participar do Reflexão Bíblica. Agradecemos a Deus, agradecemos ao nosso pastor por esta oportunidade e a você pela audiência, a sua preciosa atenção e oração também para que a Rede Brasil seja sempre um canal de bênção para milhões. Nesta ocasião eu lhe convido a abrir sua Bíblia no Salmo de número 44 e com atenção leamos os três primeiros versículos em nome de Jesus. Ó Deus, nós ouvimos com os nossos ouvidos e nossos pais nos têm contado os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Como expeliste as nações com a tua mão e aos nossos pais plantaste. Como afligiste os povos e aos nossos pais alargaste. Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Glória a Deus. Este é um salmo precioso, como todos os demais, mas destacamos no sentido de o salmista estar evocando o Deus da história a partir da tradição oral, a partir do que os pais haviam feito em orientação ou sob a orientação de Deus através de Moisés, quando ele diz, e destas coisas falarás aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos, sentado em casa, no campo, no caminho, passando de geração a geração os feitos do Senhor. Desde a saída do povo de Israel lá do Egito, inclusive instituindo a Páscoa, foi-lhes orientado dizendo, amanhã, quando os vossos filhos perguntarem, que festa é esta? O que significa isto? Então vocês irão dizer, é pelo que Deus fez, tirando-nos da terra, do Egito, e ali então narrar a história e descrever, enfatizando as obras de Deus. Muito bem, e o salmista, ele vai dirigir-se a Deus nesta oração, começando justamente por aí, recapitulando, ele está dizendo, Deus, nós ouvimos, nossos pais nos contaram, e do que eles nos relataram, Deus, nós temos muitas coisas que têm a ver contigo, que tu fizeste, tu realizaste. Então, primeiro, evocando ações divinas da tradição oral. Qual a fonte? Os pais, a tradição oral. Qual o conteúdo que ele destaca aqui? São justamente os feitos de Deus. Versículo 2, Como expeliste as nações com a tua mão, e os nossos pais plantaste? Como afligiste os povos, e aos nossos pais alargaste? Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face. Ou seja, nós conhecemos, pelo que nossos pais nos contaram, que tu és o Deus todo poderoso, que abençoaste, estabeleceste aqui o nosso povo, a nossa nação, tu realizastes maravilhas. No versículo 1, ele diz, os nossos pais nos têm contado, os feitos que realizaste em seus dias, nos tempos da antiguidade. Que coisa preciosa, um parênteses, é um filho poder testificar, das coisas de Deus, atribuindo a seus pais o ensinamento. Meus pais me ensinaram, meus pais me falaram de Deus, meus pais me falaram da palavra de Deus, meus pais me levaram a Cristo, meus pais oraram por mim, meus pais oravam comigo, meus pais me disseram isso ou aquilo, sobre Deus, o seu povo, sua palavra. Que coisa preciosa. Surtiu o efeito, do que eles ouviram, de seus pais, aquilo que seus pais falaram para eles, surtiu o efeito, ele tem esperança. Veja no versículo 4, Tu és o meu rei, ó Deus, ordena salvações para Jacob, por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós, pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará, mas tu nos salvaste dos nossos inimigos, e confundeste os que nos aborreciam. Em Deus nos gloriamos todo o dia, e louvamos o teu nome eternamente. O salmista está aqui fazendo, inclusive, a vez de toda a nação, e em nome da nação, ele, em meio às crises, que veremos nos versículos seguintes, ele ainda pode dizer, os nossos pais falaram a teu respeito, os nossos pais nos contaram dos teus feitos, os nossos pais nos falaram do teu amor, pois o texto diz, te agradaste deles, os nossos pais nos disseram, que tu operavas em favor do nosso povo, e nós cremos assim, tu és o nosso Deus, nós nos gloriamos em ti todo o dia, nós nos deleitamos em ti, nós nos alegramos em ti, mas, logo ele passa para um particular, que parece ser um paradoxo histórico, parece que não tem nada a ver, com o que os pais falaram sobre Deus, em relação a Israel, parece que não tem nada a ver, com o que os pais fizeram que eles crescem, que Deus faria por eles, e é justamente assim que acontece muitas vezes, quando um crente é provado, quando um filho de Deus, sob a vontade de Deus, Deus tem que passar por um vale, um deserto, passar por momentos de adversidades, e chegamos quase muitas vezes, a murmurar, ou a dizer coisas contra Deus, veja, melhor o texto, versículo 9, ele diz, mas, ou seja, em vez daquilo que eles nos relataram, em vez das bênçãos que eles disseram, tu derramaste sobre nós, em vez de corresponder ao que nós somos ainda hoje, nos gloriamos em ti, nos alegramos em ti, aí ele diz, mas, agora, tu, e vem uma série de coisas, atribuídas a Deus, que são calamitosas, são dolorosas, para a nação, em resumo, rejeição, confusão, abandono, entrega, dispersão, foram vendidos, vem a pobreza, vem o próbrio, escárnio, zombaria, provérbios que se faziam contra eles, e, enfim, desprezo, veja o versículo 9, mas, agora, tu nos rejeitaste, e nos confundiste, e não sais com os nossos exércitos, ah, que saudade, certamente, batia nele, quando, lembrava, das muitas batalhas, no período, é, da peregrinação, por exemplo, aqueles 40 anos, entre outros, na história, do reino da nação, unificada, e ainda depois, do reino dividido, dependendo de comportamentos do rei, né, da ocasião, ele, certamente, tem aquela saudade, das ocasiões, que Deus chegou a dizer, nesta peleja, não tereis vós que pelejar, o Senhor, pelejará por vós, que coisa tremenda, quando, ele, certamente, lembrava, naquela ocasião, que Deus disse, ponha os cantores na frente, né, e Deus pelejando por eles, aí ele diz aqui, não sais, com os nossos exércitos, que coisa tremenda, mas aí, no versículo 10, ele diz, tu nos fazes retirar-nos do inimigo, ou seja, temos que fugir dos nossos inimigos, não temos força para encará-los, não temos condição para vencê-los, e só nos resta fugir, ainda diz, e aqueles que nos odeiam, nos tomam como saque, tu nos entregaste como ovelhas para comer, e nos espalhaste entre as nações, tu vendes por nada o teu povo, e não aumentas a tua riqueza com o seu preço, tu nos fazes o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria daqueles que estão à roda de nós, tu nos pões por provérbio entre as nações, por movimento de cabeça entre os povos, aí ele diz, a minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, a voz daquele que afronta e blasfema, por causa do inimigo e do que se vinga, o análise que ele está fazendo, ó Deus, nós ouvimos, os nossos pais nos contaram, Deus, que tu os livraste, que tu fizeste maravilhas em seus dias, que tu pelejaste por eles, que tu venceste os nossos inimigos, que tu nos enriqueceste, nos expandiste, nos fizeste tão grandes, inclusive no versículo 3 ele diz, pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço e salvou, e sim a tua destra e o teu braço e a luz da tua face, por quanto te agradaste deles, mas agora como que dizendo, já não te agradas de nós, já não nos amas, já não nos queres, não és mais por nós, não lutas conosco, não nos defendes, não nos abençoas, e aí dá uma confusão assim na cabeça dele, e por isso ele diz, a minha confusão está constantemente diante de mim, e a vergonha do meu rosto me cobre, mas o precioso é que em meio a toda essa situação, a fé estava firme, me lembro das palavras do profeta Abacuque, Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos corrais, eu me alegrarei no Senhor, veja aqui o versículo 17, ele diz, tudo isto nos sobreveio, todavia, não nos esquecemos de ti, nem nos ouvemos falsamente contra o teu conserto, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte, se nós esquecermos o nome do nosso Deus, e estendermos as nossas mãos para um Deus estranho, porventura não conhecerá Deus isso, pois ele sabe os segredos do coração, que coisa preciosa, não é fácil, em meio a uma situação descrita entre os versículos 9 ao 16, é complicado, sentimos que o chão desaparece, e a sensação é terrível, é muito ruim, a ansiedade ela quer dominar o desespero, e às vezes não faltam por ali conselhos como para abandonar tudo, jogar a toalha, como disse a mulher de Jó, amaldiçoa a Deus e suicida-te, entre outros conselhos, é difícil, mas quando a pessoa serve a Deus pelo que Ele é, quando a pessoa é adoradora do Deus Todo-Poderoso pelo que Ele é, até em meio aos momentos mais caóticos de sua vida, ainda em meio às hecatombes que Deus mesmo ocasione sobre o crente, Ele vai manter-se fiel, adorando, louvando, é possível que em sua desesperação, Ele chegue até cair em fraqueza de murmurar, e sentir desejos de reagir de maneira que não agrade a Deus, mas lá no fundo, Ele encontrará sempre a sua verdadeira identidade, e se manterá como o salmista, falando sobre a nação, e Ele está incluso ali, Ele diz, ainda que tudo isso nos sobreveio, não nos esquecemos de Ti, que coisa preciosa, Ele ainda diz, nem nos ouvemos falsamente contra o Teu conserto, ou seja, não fomos traidores, não Te deixamos, não negamos o Teu nome, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das Tuas veredas, nós estamos aqui, olha Deus, seguimos os Teus passos, andamos segundo a Tua palavra, vivemos da maneira como o Senhor quer que vivamos, não tem sido fácil, é complicado, momentos tensos, falhamos, nos equivocamos, mas aqui estamos, como que um soldado ali na guerra, e que está arrastando-se, mas não se rende, não se entrega, não nega o nome do Seu Senhor, o nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram das Tuas veredas, ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, e nos cobriste com a sombra da morte. Há momentos que a prova é tão grande que nós nos sentimos assim, o salmista está falando do que sente, está expressando o seu sentimento, e ele está diante de Deus, esvaziando-se de tudo o que ele sentia, mas aí ele passa agora a orar, ele diz no versículo 23, desperta, isso mesmo, está assim, desperta, e logo diz, porque dormes Senhor? Ele tem essa intimidade com Deus, e faz uso do antropomorfismo, nós sabemos que Deus não dorme, Ele não se cansa, Ele não dormita, Ele não se esquece, Ele é Deus, Ele é Deus, mas Ele nos dá esse direito de falar o que sentimos, e relacionar-nos como com um amigo, com um pai, Ele sente que Deus está indiferente, Deus não responde, não fala, não age, e por isso, desperta, porque dorme Senhor, acorda, aleluia, neste momento, talvez seja a sua realidade, você já fez vigílias, já foi dias inteiros em círculo de oração, você esteve em consagrações, você já orou, chorou, e procurou um cantinho, e até gritou, e chorou diante dele, e parece que nada, e você chega a pensar, como o salmista, mas o que está acontecendo, Deus não está me ouvindo, acorda Deus, porque dorme Senhor, acorda, não nos rejeites para sempre, ou seja, está bem que tu, ficaste distante, está bem que tenhas decidido, nos entregar aos nossos inimigos, nos privar, das nossas bênçãos, etc, etc, mas para sempre não Senhor, volta-te para nós, vem ao nosso encontro, vem nos ajudar, vem nos socorrer, e ele continua dizendo, por que escondes a face, e te esqueces, da nossa miséria, e da nossa opressão, ele estava ansioso, pois a nossa alma está abatida, até o pó, o nosso corpo, curvado até o chão, levanta-te em nosso auxílio, e resgata-nos, por amor, das tuas misericórdias, e esta oração, ela foi ouvida, e não apenas, em uma ocasião, pelas falhas do povo de Israel, inclusive, muitas vezes, Deus teve que castigá-los, corrigi-los, mas a Bíblia diz, que quando eles, se voltavam para Deus, restauravam a sua vida, espiritual, renovavam a sua aliança, com o Senhor, Deus esteve, sempre disposto, a perdoar, a sarar, a abençoar, a proteger, a pelejar por eles, a fazer com que seus inimigos, desaparecessem, e eles viviam, momentos gloriosos, inclusive, foi o que ele mesmo, prometeu, depois de construído, o templo, ele disse, se o povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, aí ele diz, eu ouvirei, desde os céus, perdoarei seus pecados, e sararei, a sua terra, no contexto do salmo, pelo que ele descreve, não havia, essa realidade ali, eles estavam bem, nesse período, estavam vivendo, segundo a palavra, andando, nos decretos do Senhor, submetendo-se, a sua vontade, mas Deus quis, por alguma razão, não sabemos, provar, fazê-los passar, por aquele momento, tão tenso, descrito, entre os versículos 9, ao, de número 15, mas aqui, ele pode dizer, nós estamos aqui, levanta-te Senhor, a nos socorrer, pode ser a sua realidade, talvez a sua família, se encontre toda assim, eu quero lhe dizer, concluindo esta reflexão, que o Deus do salmista, o Deus de toda a Bíblia, o nosso Deus, se ele lhe prova, se ele permitiu situações, se ele está permitindo, determinadas coisas, que você nunca imaginou, viesse sobre a sua vida, pela maneira íntegra, com a qual você serve a Deus, pela forma piedosa, que você vive, diante do Senhor, eu quero lhe dizer, tenha um pouquinho de calma, porque, ainda quando você interprete, nós interpretemos, que ele está dormindo, o salmista, simplesmente, nos abandonou, para sempre, não, não, ele está no controle, de tudo, ele contempla tudo, como aqui mesmo, também o salmista diz, e com certeza, ele sairá, o teu encontro, com certeza, ele voltará, a estender, sua mão, sobre a tua vida, a sua destra, estará ao teu favor, a luz do seu rosto, te fará, abençoado, e próspero, como no versículo 3, em tempos passados, o salmista diz, porque, a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, fizeram com que eles, conquistassem aquela terra, e desfrutassem, de tantas bênçãos, eu quero concluir, dizendo, a destra do Senhor, é sobre a tua vida, o braço do Senhor, está estendido, sobre você, que lhe adora, e invoca o seu nome, e ainda pode estar, sobre você, que neste momento, queira render-se, a ele, aceitando-o, como o seu Deus, o seu Salvador, e a luz, da sua face também, porque, como ele conclui, dizendo, te, agradaste, deles, se Deus, se agrada de você, essa nuvem, vai passar, essa noite escura, vai desaparecer, os obstáculos, do caminho, não irão impedir, de você avançar, as dificuldades, no vale, não irão impedir, que você, avance, e chegue, aonde, Deus, determinou, que você, chegue, em uma vida, vitoriosa, que Deus, te abençoe, em nome, de Jesus, vamos orar, Pai, em nome, de Jesus, nós, te agradecemos, pela bênção, que nos dá, de estar aqui, fazendo uso, deste tempo, nesta emissora, de tanta bênção, Senhor, para todos, e rogo, que o Espírito Santo, leve estas palavras, à mente, ao coração, de cada ouvinte, de forma que, no seu interior, ela produza, a fé, que lhe permite, sobrepor, Senhor, as situações, de ser, mais forte, e mais firme, que toda prova, e tribulação, em meio a qual, se encontre, como também, Senhor, há outros, alentar, na certeza, de que, Deus, nunca, abandonará, o fiel, e que, em meio às provas, certamente, estás trabalhando, em seu favor, como, em tua palavra, nos dizes, abençoa a todos, retribui, ó Senhor, o carinho, da nossa audiência, em nome, de Jesus, amém, que Deus lhe abençoe, foi um prazer, estar novamente, aqui, compartilhando com você, palavra, da parte de Deus, Deus abençoe, a tua família, a tua parentela, os teus amigos, através da tua vida, também, paz do Senhor, em nome de Jesus, e teus amigos, a tua família, a tua família, amém, 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 amém. Legenda Adriana Zanotto